Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, estudantes de Santa Catarina substituem trotes violentos pelos trotes solidários. Legislativo de Minas Gerais quer o reconhecimento de títulos universitários emitidos por países do Mercosul. Direto do Congresso, mais rigor na punição à lavagem de dinheiro. O projeto do Senado já foi para a sanção presidencial. E na Câmara, a negociação para acabar com o fator previdenciário. No quadro vitrine, a mistura do novo e do antigo no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, na Bahia. O trote estudantil costuma marcar o ingresso do aluno na universidade. São brincadeiras nem sempre amigáveis, impostas pelos estudantes mais antigos. Muitas vezes, a brincadeira ganha contornos violentos, levando à perda da integridade física e psicológica do aluno. E em casos mais raros, até mesmo a morte. Em Santa Catarina, o trote é proibido por lei estadual. A exceção é o trote solidário. Confira na reportagem da TV Assembleia. Duas universidades da Grande Florianópolis promovem o trote solidário com doação de sangue. Aqui na Faculdade Estácio de Sá, a iniciativa foi deste professor, coordenador do curso de farmácia. O nosso objetivo são dois. Primeiro, a integração dos alunos veteranos com os calouros que estão chegando na faculdade. E o segundo objetivo é que a faculdade tenha uma responsabilidade social perante a comunidade. E então, essa ação de doação de sangue para o nosso Hemocentro é importante. Assim, a gente está colaborando com a comunidade, no caso, doando sangue. A iniciativa teve boa repercussão na faculdade e hoje, veteranos de vários cursos estimulam os calouros a doar. E também entram na fila da doação de sangue. Lembrando que a doação é espontânea, não é nada forçado, porque a doação é voluntária. Isso é uma regra do próprio Hemocentro, né? Então, mas está livre a todos os cursos. Mas quem mais participa são os cursos da área da saúde, farmácia, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia também. Mas nem sempre a opção dos veteranos é pelo trote solidário. Ao iniciar o curso superior, muitos calouros em instituições de ensino de todo o país passam por brincadeiras que muitas vezes podem se transformar em humilhação. No curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o trote sujo já é tradição. A gente quer fazer uma coisa divertida para eles. Aí teve uma caloura, estava com bronquite, a gente estava fazendo elefantinho. Então a gente disse, não, você pode ir para o final da fila, indo devagar. Então a gente quer fazer uma coisa divertida, não para machucar. A gente começa já durante a primeira semana, na segunda-feira, dando tarefa para eles cuidarem de ovo, vir vestido de mulher, quem é homem vestido de mulher. E tira foto, por exemplo, no lago com os gansos. E aí na sexta-feira mesmo, que é o trote, planejando durante essa semana. Aí hoje a gente sujou eles, levou eles para almoço agora e depois tem o trote, a parte pesada mesmo suja. Tem ovo, farinha, erva mágica, ketchup, sabão em pó para eles se jogarem. Tem que se lambuzar bastante? Bastante, quanto mais sujo melhor. Levanta que a gente não aguenta mais. No pátio da universidade ou no meio da rua, são sujos de tinta e obrigados a ficar nos semáforos pedindo dinheiro para a famosa calourada. Ganham apelidos nem sempre amistosos. De acordo com uma coisa que eles falam, às vezes uma característica deles, a gente dá um apelido para eles. Aí eles carregam essa plaquinha durante toda essa semana até o dia do trote. Tem que pedir dinheiro? Tem que pedir dinheiro no sinal para a nossa festa de hoje, para a gente beber e ser feliz hoje. Eles são impelidos a participar de uma série de atividades na frente de colegas de outras fases e de outros cursos. E ai de quem reclamar ou fizer errado. É a festa de recepção dos calouros na universidade promovida pelos veteranos. O chamado trote sujo. Você acha que é humilhante essa prática? Não, até porque a gente pergunta quem quer participar, participa. Quem não quer, a gente dá tempo de sair, eles trocam de roupa. Então não é humilhante, é uma brincadeira. Os calouros garantem que gostam de participar. A gente vai se integrar com o curso, com todo o pessoal. É vergonhoso, mas faz parte do processo. Você conhece o pessoal, se diverte um monte, você ri. E acaba que depois vai ficar uma recordação, sabe? Você vai rir de tudo isso e depois você passa essa tradição para frente. Está todo mundo junto, a humilhação é coletiva, então está... Você acha que tem um limite? Ah, eu acho que tem. Quando começa esse negócio de raspar o cabelo, daí já começa muito a humilhação. Acho que não é legal, mas assim, essa parte sujeira é muito tranquila. Em Santa Catarina, as humilhações não passam muito desse ponto. São raras as denúncias de práticas mais graves contra os calouros. É que a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que proíbe o trote estudantil nas instituições de ensino públicas e privadas. A iniciativa foi do deputado Marcos Vieira. Ao longo do tempo, foi-se observando que a população catarinense rejeitava esse tipo de prática de recebimento de estudantes nas universidades. E hoje a gente vê os trotes solidários, os trotes comunitários, os trotes em favor da sociedade. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, no seu Diretório Central dos Estudantes, já está praticando o trote voluntário. A UDESC deu um grande exemplo no ano passado, quando entrou em vigor a lei. E hoje, graças a Deus, os jornais já não estampam em suas manchetes trotes violentos em universidades. Então, para mim, uma satisfação e orgulho é ter apresentado um projeto que virou lei e que está dando certo para a sociedade catarinense. De acordo com a lei, ficam proibidos trotes que ofendam a integridade física, moral e psicológica dos novos estudantes, que provoquem constrangimento aos novos alunos do estabelecimento de ensino, que exponha de forma vexatória os calouros e que impliquem no pedido de doação de bens ou dinheiro pelos novos alunos. O calouro, que se recusa a participar das atividades do trote, muitas vezes sofre represálias, como agressões, bullying e pode até ser considerado bicho eterno, jamais alcançando o status de veterano. Eu acho que essa lei veio em prol do benefício da comunidade universitária. Eu acho que a lei é bem-vinda, porque a gente deve preservar principalmente as pessoas, a integridade, a vida. Milhares de pessoas com cursos de pós-graduação emitidos por instituições estrangeiras aguardam a revalidação do título no Brasil. O Legislativo de Minas Gerais quer propor uma lei para que pelo menos os títulos dos países do Mercosul sejam reconhecidos. Veja na reportagem da TV Assembleia. Há dez anos, Afrodite luta para ter reconhecido o título de Mestra em Educação à Distância. Ela fez o curso em uma universidade da Espanha. A nossa carreira foi completamente destruída, porque nós não tivemos nossos títulos revalidados. Nós estamos reivindicando o direito de ser mestre. Em todo o país, 22 mil pessoas aguardam a revalidação de títulos fornecidos por instituições estrangeiras de ensino superior. Mas os processos estão engavetados nas universidades nacionais. A maioria das universidades no Brasil consideram que os cursos dados no exterior como se fossem de má qualidade. Isso não é verdade. Por esse discurso, então, eles resolveram bloquear o acesso à revalidação de diplomas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, os títulos de cursos de pós-graduação feitos no exterior devem ser revalidados por uma universidade brasileira. Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional pretende regulamentar esses procedimentos. Mas em relação aos países do Mercosul e Portugal, um tratado internacional que também não tem sido cumprido já torna automática a admissão desses títulos estrangeiros. Daí a necessidade de leis estaduais para dizer, e também no plano federal, dizer, ó, esses títulos obtidos em países do Mercosul, nós aceitamos. Um projeto de lei que tramita na Assembleia propõe o reconhecimento do tratado internacional pelo Estado de Minas Gerais. Aprovando a lei, os entraves burocráticos que porventura possam existir, nós vamos, então, aí estabelecer negociações com o governo do Estado, estamos propondo reuniões, uma agenda para que a gente possa estabelecer os demais critérios, mas primeiro é preciso a lei. Para que nós tenhamos esses profissionais que já estão habilitados, atuando no mercado, quer seja no mercado de Minas Gerais e de todo o Brasil, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento. A seguir, mais rigor na punição à lavagem de dinheiro e a negociação para acabar com o fator previdenciário. Não saia daí, a gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.